Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, um dos analistas aqui da Capitalizo. Tô aqui hoje pra aquele nosso bate-papo semanal aí pra gente falar um pouco sobre ações, né? Hoje aqui a gente vai falar sobre duas ações aí que na nossa visão estão aí num momento bastante bom pra gente adquirir no momento, tá? Mas antes de mais nada eu sempre peço pra vocês, né pessoal? Se gostaram do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, compartilha e também se inscreva aqui no nosso canal, tá? Não deixe de ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos aqui. Também nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram, arroba Capitalizo Investimentos e também no Twitter aí, simplesmente como arroba Capitalizo, tem conteúdo todos os dias ali bem bacana pra vocês, além é claro do nosso canal aqui ter conteúdo também todos os dias pra vocês, tá? Então como já adiantei, a gente vai falar aí sobre duas ações pra gente comprar agora, né? Ou seja, duas ações aí que a gente vê que estejam num momento bom pra compra, né pessoal? Isso como a gente vai ver aqui, né? Não é por análise gráfica, nada, né? Até porque o meu lado aqui é mais fundamentalista, mas que na minha visão aí estão sim no momento muito bons pra gente adquirir essas ações aí e colocar na nossa carteira, na minha visão pensando então aí numa carteira vencedora para o longo prazo, tá certo? E antes da gente ver aí sobre essas nossas duas ações, vou deixar como sempre o nosso cupom aqui pra vocês o nosso cupom aniversário, Capitalizo fazendo aí 5 anos de assistência mais você então ganhando aí um ótimo presente, tá pessoal? Cupom aniversário pra dar um desconto pra vocês de até 30%, né? 30% se for à vista no boleto ou pode parcelar em até 12 vezes aí no cartão tranquilamente com desconto de 20%, tá? E esse desconto aí, como a gente já tá escrito aí pra vocês, né? É válido aí pra todas as nossas assinaturas. No final do vídeo eu volto falando aí sobre os nossos produtos aqui no Capitalizo pra quem não conhece ainda, tá certo? Bom, e antes de mais nada também, pessoal, hoje a gente sempre acaba falando aqui de ações internacionais principalmente, né? Hoje a gente vai falar de outras duas ações internacionais aqui e muita gente vem perguntar aqui, né? Olha, vocês têm uma carteira somente com ações internacionais? E a resposta é sim, né? Tá aqui na tela pra vocês, inclusive com desempenho aí em relação ao ICIP um desempenho muito bom desde que a carteira foi criada aí em abril de 2020 Então sim, a gente tem uma carteira totalmente voltada pra ativos internacionais além, é claro, das outras nossas carteiras de ações aí e a nossa carteira Tiago Prux também todas elas rendendo muito bem acima do Ibovespa aí desde que foram criadas, tá? Também vale a gente destacar aí que todas essas ações aí e todas essas carteiras, elas também aí são mescladas entre ações nacionais quanto também ações internacionais, tá? No final do vídeo eu volto falando aí sobre os nossos produtos e aonde que se encaixa então cada uma dessas nossas carteiras pra vocês Então vamos lá, né? Falando aí sobre o tema do nosso vídeo Então aí falar sobre as nossas duas ações O primeiro delas aí é justamente a Amazon A gente, se não me engano, acho que a gente nunca falou ou somente citou sobre a Amazon aqui quis trazer a Amazon aqui justamente até por ela estar aí na minha visão num momento aí bastante propício pra gente então adquirir essa companhia então pra gente colocar aí na nossa carteira, tá? No caso aí, a Amazon, né? Lembrando que ela tem BDRs negociadas aqui no Brasil com o código IAMZN34 e também você pode negociar lá nas estoques diretamente lá fora, né? Com o código IAMZN simplesmente Bom, pessoal, pra quem não conhece a Amazon, né? Acho difícil, né? Mas enfim, é uma das maiores empresas aí do mundo Uma empresa aí, uma das empresas, né? Que ultrapassaram aí a barreira de um trilhão de dólares de valor de mercado Então tá assim, figurando entre as maiores empresas ali do mundo E é simplesmente aí a gigante do comércio eletrônico, né? Falo assim, pessoal, gigante do comércio eletrônico mas como a gente vai ver aqui na parte de produtos e serviços não somente aí do comércio eletrônico, tá? Então já passando aí pra parte de produtos e serviços Muita gente talvez já conhece, já fez compra na Amazon Já tem, por exemplo, o Amazon Prime, que a gente vai falar bastante sobre o serviço de streaming aqui da Amazon Enfim, muitos de vocês aí já provavelmente já se depararam com alguma coisa aí da Amazon Mas falando aí sobre os produtos e serviços O primeiro deles aí é justamente toda a parte do Amazon Store Isso envolve o e-commerce deles, ou seja, o Amazon.com Depois tem ali o Marketplace deles que também ali tá englobado dentro do Amazon.com Também tem a parte ali do Prime, né? Que não deixa de ser aí um produto vinculado também aí Além de ter o Prime Video, que a gente já vai comentar mas também é vinculado aí em toda a questão logística, principalmente Tem o Amazon Music, né? Que envolve toda a parte de compra ali dentro dos produtos ali, dos serviços ali voltados pra música Dentro do Amazon Music, que a gente já vai comentar já já Além de vários outros produtos aí vários outros serviços aí dentro da parte de vendas, especificamente, né? Além disso, também tem o serviço ali de entregas e logística, que eu também vou acabar falando bastante aqui sobre ele já já E aí tem alguns outros produtos, né, pessoal? Dentre eles produtos aí, né? Que a Amazon realmente produz Está aí a Eco, né? A EcoDot que a gente conhece Pra quem não ligou o nome da pessoa é justamente ali a Alexa, né? Que vem dentro ali da Eco Tem também ali o Kindle Muita gente gosta de ler aí, né? Se habituou muito bem de ler Em vez de pegar ali do físico, né? Ler através do Kindle ali O aparelhinho em si também é um produto aí da Amazon Tem o tablet, por exemplo Além de vários outros aí produtos, né? Que não deu pra colocar aqui Senão ia ficar muito extenso também, tá? Tem a parte ali agora voltada pra parte de streaming E também pra parte de música Tem ali o Prime Video, né? Como também a gente já tá careca de saber E também aí eu já Inclusive já citei ele anteriormente aqui Pra quem ainda não tem É uma plataforma muito boa de streaming Inclusive Tem aí o Amazon Music Voltada justamente pra esse ambiente de música E também tem o Amazon Studios ali Que a gente também vai falar sobre ele aqui Que também tem uma ligação em relação ao Prime Video Que a gente vai falar já já Além de outros ali serviços prestados E aí eu destaco pra vocês também Os serviços de computação em nuvem Muitos servidores da Amazon, inclusive Ganhando destaque Várias empresas que a gente baixa Inclusive PDFs aqui E a gente vê que tem ali justamente O selo da Amazon já Então é algo aí que vem crescendo também Num ritmo totalmente interessante, né? E aí por que eu trouxe a Amazon aqui pra gente falar? Primeiro, né pessoal Devido aí o potencial enorme de crescimento Que a empresa ainda tem Então o potencial de crescimento ainda maior Do que ela já é hoje Uma das maiores companhias do mundo E como citei A companhia vem aí focando em várias prentes Mas eu vou destacar duas delas aqui Primeiramente, né? Os investimentos maciços Que ela vem fazendo aí em termos logísticos Isso aí várias empresas do mundo, né? Do e-commerce aí Principalmente depois da pandemia Com o fechamento de tudo, né? Das lojas aí E acabou impulsionando muito, né pessoal? Hoje a briga do e-commerce De marketplace aí que a gente vê Não tá justamente no preço até mesmo Tá justamente na entrega, né? Então são entregas aí Feitas no outro dia Feitas no mesmo dia Dependendo da cidade Aí tem o Prime, né? Que geralmente oferece entregas aí A jato praticamente, né? Da Amazon Então a Amazon vem fazendo investimentos logísticos aí Que é justamente a grande briga hoje Do e-commerce Que tá justamente nessa parte aí De entregas, né? E a outra coisa que eu quero destacar Outra frente aí É que a Amazon vem buscando potencializar Aí a expansão do seu streaming Recentemente até a gente destaca aí Que ela adquiriu aí, né? A MGM Studios Algo semelhante que a Disney Vem fazendo também, né pessoal? Então a gente tem aí Nas plataformas de streaming Além da Netflix Mas a gente tem hoje Duas grandes concorrentes aí Batendo na beira Batendo na porta então aí Da Netflix Que um deles é a Disney E a outra é a própria aí A Amazon através do Prime Video Tá aí dois com movimentos Muito semelhantes, né? São empresas gigantescas aí Que tem uma quantidade de caixa Uma geração de caixa absurda E que vem com tudo Então praticamente essa aquisição aí Da MGM Studios Pode ser aí uma grande virada de chave Pro Amazon Prime aí Daqui pra frente, né? E na nossa visão aí, né? A companhia então Com esse crescimento Com esse potencial de crescimento Que a gente visualiza aí Não deixa de estar aí No bom momento então Pra gente inserir aí Na nossa carteira Principalmente pra quem não tem E a segunda e última empresa Que eu trago É a Meta Meta antiga Facebook Empresa Facebook aí como um todo Também tem os BDRs ali Tem ali as estoques lá fora Simplesmente com o FB Tá o código das estoques lá fora A gente gosta de classificar aí O Facebook com a Meta No caso, né? Como o maior conglomerado De mídias digitais do mundo E aí vários aplicativos Que, né? De âmbito digital Que a gente pode destacar pra vocês O primeiro é o próprio Facebook Que dava o nome, né? Na companhia aí até pouco tempo Tem o Instagram Tem o Messenger Tem o WhatsApp Pra quem não sabe O WhatsApp é aí Uma empresa É um aplicativo aí Detido pela Meta Tem o Oculus, né? Que também é bastante famoso E entre outros, né? São vários aplicativos aí Que não dá nem pra gente listar aqui Todos eles, né pessoal? E por que que eu trouxe ela aqui? Justamente, né? Por algumas razões aí A primeira delas É o desenvolvimento do metaverso Que na nossa visão Pode trazer um crescimento Muito forte pra companhia aí Já que o metaverso aí Pode ser a Web 3.0 Que o pessoal fala Web 3.0 aí Que tende aí na nossa visão, né? Guiar todo o desenvolvimento Da tecnologia de forma geral Então o metaverso aí Então sendo um universo De realidade totalmente virtual Onde que a gente tem Onde a gente pretende Ter uma integração sobre tudo, né? Tudo, né? Que a gente vê O que a gente tem na realidade hoje Pode ser passado Como já vem sendo passado aí Pra ambientes totalmente virtuais Além, é claro, né pessoal? Do próprio universo das criptos aí Que vem também tendo Um crescimento absurdo Nos últimos anos Que também vai estar integrado aí Dentro do metaverso Que pode trazer crescimentos aí Absurdos também Inclusive, né? A própria Meta citou aí Que pretende colocar dentro do Instagram Uma própria Um próprio marketplace, né? De NFTs Aqueles NFTs famosos aí Que estão bem na moda Inclusive Pode aí De repente Daqui a algum tempo Já vai estar integrado aí Com o Instagram Mais um passo aí Com o desenvolvimento Desse metaverso E outra razão, né pessoal? Justamente pelos preços aí Do próprio Facebook Que acabou despencando Como a gente já vai ver Depois que foram divulgados Os últimos resultados aí Resultados vieram abaixo Do esperado pelo mercado E o mercado reagiu aí De forma Na nossa visão De uma forma até Mais drástica, né? Do que o próprio resultado Aí se traduz, né? As despesas aí Acabaram vindo acima do esperado Inclusive a gente comentou Num vídeo separado aqui Sobre os resultados ali E só pra gente ver aí, né? Contextualizar pra vocês A queda O tamanho da queda É justamente aquele pico De lá No fundo, né? Então tava lá a ação Já tinha dado uma queda ali Mas depois aí abriu Pode ver que tem um gap Gigantesco ali de queda E até o momento, né, pessoal Os preços ainda não se recuperaram Como a gente inclusive viu aqui Os preços chegaram Lá tem um vale lá embaixo Mas depois subiu um pouco aí Mas não voltou nem perto Do que estávamos sendo negociados ontem Na nossa visão Ainda tá Com o preço então Bastante descontado E justamente com todo esse potencial De crescimento Que a gente enxerga Pro Facebook aí Tá sim então Na nossa visão Num bom momento aí Pra gente adquirir Tá certo? Então tá aqui as duas ações Pra vocês Vou deixar o nosso cupom novamente Cupom aniversário Pra dar um desconto de até 30% Pra vocês 30% à vista no boleto 20% parcelado Até 12 vezes no cartão Na compra de qualquer Um dos nossos produtos Que estão aqui Tá? Tem o Invista em Ações Nesse Invista em Ações Você vai encontrar Tudo de ações Pro novo prazo Inclusive as carteiras ali Que eu citei Tanto internacional Quanto as demais A gente tem o Carteiras Capitalizo Tem o Full Trader Tem o Capitalizo Completo Que engloba Todas as nossas opções Então já aproveita E já usa aí O nosso cupom aniversário E já compra aí O Capitalizo Completo Com todas as nossas recomendações Pra vocês Também deixo vocês A vontade Pra entrar em contato Com a gente Seja via e-mail Seja via WhatsApp Seja via qualquer Uma das redes sociais Estamos aí no Twitter Facebook, Instagram E também os nossos canais No Telegram Também deixem nos comentários Qualquer dúvida Que vocês tiverem Qualquer comentário A respeito do vídeo Ou a dúvida Que vocês tiverem A respeito da Capitalizo Também pra gente Entrar em contato Com vocês Tá certo? Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau 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 Tchau